Eu tô cansado disso. Toda vez que eu entro aqui no servidor, ou eu saio e volto pra minha casa, tá cheia das mó baiada. Tome! Tome! Isso vai ser a primeira coisa que a gente vai resolver hoje. Primeiro de tudo, eu pego quatro dips leite pra fazer a versão polida e coloco um doco de ametista. E agora, se eu seguro essa pedra utilizando ela, eu simplesmente sou teleportado pra minha cama. É a primeira parte, mas o chapéu meu é muito engraçado. A segunda parte é logo ali. Esse aqui é de alguém? Olha o que a gente achou! Uma pedra de teleporte! Ela é muito boa! Já já vocês vão entender o porquê. Prontinho, 18 barras. Aqui dá dois blocos. Será que a pedra funciona aqui no Nether? Funciona! Agora a gente pega um pouquinho de madeira e tá lá. Mega tocha! Coloca ela bem aqui. Agora, também nesse mobzinho que nasceu aqui, nunca mais vai acontecer. Porque com essa tocha, numa área gigantesca em volta da minha base, agora não nasce imóveis. E com a nossa pedra de teleporte, as coisas ficam mais fáceis. Porque agora, se eu vir aqui e clicar em spawn, a gente vem pra onde a gente começou na série. Tá vendo a B ali, ó? Minha basezinha. Agora, sempre que eu quiser, eu posso só voltar pra ela clicando aqui. E agora a gente pode começar o foco de hoje, que é fazer uma loja móvel. Eu tenho alguns itens em mente que são muito legais e eu queria sair por aí vendendo pro povo. Então eu vou tentar craftar todos eles pra poder vender. A real é que essa mega tocha até seria um item bem bom de se vender, parando pra pensar, né? Então eu vou adicionar ele a minha lista. Sem falar que a maneira que eu vou levar os itens até as pessoas é muito diferente. E só vai ser item bom. Então você aí que tá curtindo Minecraft Super, já desce aqui, ó. Deixa o gostei e se inscreve que é muito importante pra série continuar bonitona sendo todo dia. A primeira coisa que a gente precisa pra fazer uma loja móvel é ter como receber dinheiro. Porque todo mundo tem três moedas de ouro. O que vale 300 conto. Mas ninguém quer pagar sem conto por item. E aqui nós temos uma ATM. Como eu não sei se dá pra quebrar ela, por enquanto eu vou deixar ela bem aqui. Ah, dá pra quebrar, boa. Pronto. Se eu não me engano, nela a gente pode pegar as nossas moedas e colocar aqui. E transformar todas de ouro em prata ou em cobre. Ou voltar pra prata. Ou até pra ouro. Tá, certo. E agora a gente tem o dinheiro trocado. E a melhor parte é que dá pra remover ela. Então já temos como receber o dinheiro. Isso é um ótimo começo. E o primeiro item da nossa loja móvel é um item que eu quero muito ter. Pra quem já conhece, esse é o Time in the Bottle. Um simples item que guarda tempo. De forma prática eu vou explicar. Se eu ficar aqui no servidor por uma hora online, ele vai ter uma hora. Contanto que ele seja no meu inventário. E depois eu quero esquentar um pack de itens. Eu posso acelerar isso em uma hora. Deixando cada vez mais rápido. O problema é que pra fazer ele, a gente usa três ouros mais quatro ouros. Então, se eu for fazer quatro deles, eu vou apresentar de no mínimo 28 barras de ouro. E eu só tenho seis. E se eu quiser vender megatoshi, que é muito boa também, eu vou gastar blocos de ouro. Então tá na hora de ser inteligente. A real é que eu já consigo fazer um Time in the Bottle agora pra mim. E aí eu já vou aguardando o tempo. Prontinho, já começou a subir o tempo. Porém, pra fazer pro resto do povo, eu vou ter que juntar. E pra conseguir ouro, eu preciso de simplesmente uma bússola, quatro troncos e quatro mudas de qualquer tipo de árvore. Pra fazer o compasso da natureza. E agora nele, eu posso pesquisar qualquer bioma. Como o Bedlands. E mandar procurar. Pra quem não conhece, esse é o bioma que tem mais ouro do Minecraft. E se a gente seguir nessa direção, a gente vai chegar nele. E nem falta tanto, é só 900 blocos mais ou menos. Eita, tadinhos ardeu preso. Carma aí, gente, eu vou salvar vocês. Pera aí. Pronto, então, sarvo, viu? Deixa eu fazer uma subida aqui pra eles. Boa tarde, senhor, tudo bom? Só porcaria, hein? Gente, seguinte, eu tô chegando perto da coordenada e tô explorando tudo que tem por aqui. E no caminho disso, eu achei esta mega pirâmide. Se vocês quiserem que eu explore ela, comenta aí no vídeo que nós podem fazer um vídeo explorando ela inteira. Parece ser bem grande. Caraca, valeu muito a pena. Primeiro que ali você tem um bloco de ouro pronto. Que isso? Ô, Zé, pelo amor de Deus, que susto, cara. Carma aí, mano. Deixa eu pegar aqui o meu bloco de ouro. Uh, pera lá do fim. Isso é muito bom. Carma aí, cara. Carma aí, cara. Carma aí. Não! Não! Me solta! Sai! Toma água. Ah, não, eu gosto de água, né? Pera aí, cara. Pera aí, cara. Pelo amor de Deus. Tá, agora aqui é basicamente pegar todos os ouros que eu consegui. Nesse bioma aqui é bem mais fácil do que no Nether, que levaria eternidades. Até porque no Nether a gente minera algumas pepitas de ouro. E aqui, ó, só os minérios de ouro inteiro. Que barulho é esse? Parece, sei lá, que tem algum bicho gigante, né? Olha! Eita! Olha o que a gente achou. É um vaso de antídoto. Ele vai reduzir todos os efeitos negativos que a gente pegar. No caso, a duração deles. E uma gelada de diamante, que não é ruim. Como eu não vou usar, eu posso vender. Eu tava fazendo as contas de quantos ouros mais ou menos eu vou precisar. E as minhas contas deu um pack e meio. Tá faltando um pouquinho ainda. Mas tá sendo muito rápido pra coletar. Então eu não tô preocupado, pra ser sincero. E agora que a gente tem bastante ouro, eu posso finalmente mostrar como que funciona o time na bordo. Porque se passou 40 minutos, então eu consigo acelerar um pouco. Olha como tá indo. E olha como tá indo agora. Sim, devagarinho, né? Devagarinho, né? Então agora esquentar todos esses itens que ia demorar pra sempre. Foi rapidinho. O problema é que eu vou precisar de muito vidro. E eu esqueci de pegar no deserto. Lá vai eu andar mais mil broco. Aí ó, desertinho. Agora é só pegar umas areia. E voltar pra casa. Você tá bem, cara? Tá meio enterradinho aí. Eu nem vou colocar mais areia aqui, porque o carvão vai dar certinho pra esquentar o pack, né? Pelo que eu vi. Prontinho. Agora é bem simples. Um, dois, três, quatro relógios. Que vira quatro time na bordo. Porém, eles não vão estar juntando tempo. Só junta tempo neste. Fazemos cinco dessa pedra de teleporte. Vamos fazer três mega tochas. Algumas poções de diamante. Agora eu pinto essas lãs. Faço três sacos de dormir. Coloco os ferros aqui. Os vidros aqui. Ih, fartou ferro. E agora a gente faz três mochilas. Bonitinhas. Ah, o único problema é que eu não consigo botar uma mochila dentro da outra. Então a mochila vai ter que ficar no meu inventário. De qualquer forma, nesse pouco tempo, a gente fez muitos itens. Muitos mesmo. E só falta um pra nossa loja. E esse foi uma encomenda de uma pessoa. É uma TNT. Mas não é uma TNT qualquer não. É esta TNT aqui. Que usa três casas de TNT pra fazer. E um minério de urânio. Que provavelmente a gente já passou por ele, mas não pegou. Mas é só pegar. Já as TNTs de casa, é bem barato. Tanto que com isso aqui, a gente já tem tudo o que precisa. Faltando só pedregulhos. Um pouco de argila. Faz uns tijolos. E a única coisa que falta é TNT. Mas se eu não me engano, a gente passou por algumas ainda nesse ou no vídeo anterior. Então eu vou dar uma olhada pra ver se eu lembro onde que é. Eu tava explorando essa caverna aqui. E... Isso aqui é o minério que eu preciso? Na real, é. E aqui tem bastante. Bom, com minério, então, eu não preciso me preocupar. O problema é as TNTs. Eu não achei, honestamente. A real é que eu me perdi. Bom, não que eu precise muito ou queira, mas... Eu não vou recusar diamante fácil, né? Bom, porém, levando em conta a possibilidade da gente não achar o que eu quero. Seria uma boa começar a derrotar os Creepers. Porque eu vou ter que craftar as TNT. Pelo menos, eu só preciso de três. Que dá um total de 15 pólvoras, que ainda é bastante. Só ataca. Nossa, que susto. Olha, ali tem um Creeper. Uh! Uma! Faltam 14. Ó, aqui tem uma mina abandonada. Eu vou explorar ela, porque pode ter aqueles carrinhos com baú. Aí nunca se sabe. Vai que nunca indo no baú tem alguma coisa. Eu acho que não, mas... Opa! E essa paredinha aqui? Isso é um spawner de abelha. Oxi! A parte boa que a gente conseguiu mais uma espada pra nossa coleção. Pólvora! GG! Uou! Falta só uma. 14! Boa! Mais uma boia. Também vou levar a etiqueta. Caso alguém tenha algum pet queira renomear. Tá, a real é que aquele baú foi muito bom. Então o meu único trabalho agora é jogar uma aguinha. Descer aqui tranquilinho. Pegar o diamante pra dar sorte. E eu tenho que derrotar um único Creeper. E ali tem dois. E dropou. 15. Eu espero que esses Enderman valha a pena demais tentar derrotar. Vou tentar. Pera lá do fim. É uma coisa muito difícil de conseguir nesse modpack. Então toda oportunidade que eu tiver de conseguir uma. Se eu roubar alguma coisa é minha, parça. Eu vou aproveitar. Porém, por agora já tá bom. Faz as três TNTs. Pega o urânio. Faz a primeira TNT. A de casa de pedregulho. A de casa de madeira. A de casa de tijolos. E a TNT Mistureba. Que é as três e uma que faz uma casa muito da hora. Agora a gente tem tudo que eu quero vender. E algumas poucas encomendas que fizeram. Vamos aos negócios. Tava dando uma olhada. E se eu colocar quatro esmeraldas na minha mochila. Ela fica uma mochila com decoração de esmeralda. E já que é uma loja, nada melhor que isso. E depois de subir a maior montanha do mundo. Chegamos na nossa primeira cliente. A Sinks. Ô, de casa. Opa, oi, oi, oi. Pelo amor de Deus. Tu mora no Everest? Eu sou um pinguim. Não vai me convidar pra entrar não? Entra aí, é que eu não tenho nada. Dá licença, dá licença. Nossa, que espaçoso, né? Ô, deixa eu te falar. Eu estou com a minha loja móvel. Loja móvel. É, ó, dentro dessa mochila tem tudo que eu tenho à venda. E eu tenho mochilas também. Ah, você tem mochilas? Uhum, uhum, uhum. Mochilas que você pode guardar lava, você pode guardar água, outros líquidos. E você ainda por cima pode guardar itens. E tem uma craft table dentro dela. Pô, legal essa mochila aí, hein? Então, né, quer comprar? É tudo, é, 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 por favor, essa mochila aí. Eu falei que você pode customizar ela, mexer ela mais bonita? Não falou, você não se falou. É, tem, tem, tem várias pinturas pra ela, assim. Ah, interessante. 500 reais. Ei, não, menino, tá muito? Mas, como você é minha amiga, eu faço um desconto. De quem, então, por 10 conto? É uma enderpeu? 10 conto e uma enderpeu. Não, é assim, não, né? Não, 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 não. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Como você tem as moedas de ouro que vale 100, você não tem como trocar o dinheiro, né? Então, eu trouxe a facilidade. Quem é isso, menino? Aqui é o caixa eletrônica, tu coloca o seu dinheiro e você converte todas as moedas de ouro pra de prata, troca elas aí. Eu tenho umas moedinhas aqui, já, você quer? É quanto mesmo? Qual que você quer, de prata? É 10 conto, cai de prata, uma de prata é 10 conto. Uma de prata é 10 conto? Ah, tá, é que eu não entendo muito de economia, sabia? Ah, não, eu também não, eu tô treinando agora aqui. Ó, tá aqui, ó, uma moedinha só e eu quero minha mochila. Obrigado, viu? Toma aí a sua mochila. Quer comprar mais alguma coisa? Tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Tá bom, tá bom, agradeço a preferência, viu? Agradeço a preferência, viu? Ah, que isso, que isso. O caixa eletrônico eu vou levar de morta, espero que você não se importe. Ah, podia deixar, mas tudo bem. 10 conto, eu te vendo um. Não, não, não. Não, 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 tá bom, tá bom, tá bom. Tchau, 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 fica bem, viu? Obrigado, agradeço a preferência, viu? Agradeço a preferência, viu? Fica bem, tá bom? Não, vou falar pra você também, tchau. Tchau, viu? Fica bem, tá? Você tem? Não. Ah, primeira venda feita. E olha só quem eu achei aqui na entrada da cidade. Fala, mente, bom? Bom, LGJ, tudo bem com você? Então, mente, é o seguinte, eu tô cheio de item bom e não tenho como usar. Vem cá, vem cá. Hum, você tá com item bom? O que você tem aí? Eu tenho uma mochila aqui de esmeralda e abre ela pra ver o que tem nela. Cheio de coisa boa aí, tá vendo? Item pra acelerar o tempo, pedras de teleporte, umas par de coisa. E assim, eu não tenho como usar, sabe? Será que tem alguém que queira comprar? Ah, alguém comprou? Olha, eu vi o apumo olhando ali em cima da montanha. O que você acha? Ah, vou tentar vender pra ela, mas você não quer comprar nada, não? Não tem interesse nenhum item. Ah, eu também quero, eu também quero, mas depende, quanto custa? Depende do que você quer. Não, 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 não. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro não é escravo. Ó, temos aqui, ó, um item que acelera o tempo, um item que volta pra cá. Depende do que você quer, o que você quer comprar? Hum, eu tenho, se você não tiver casa, mente, tem uma TNT aqui, ó, que ela te faz uma casa. Sério? Tem, tem uma aqui e é a única que eu tenho. Então eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Porque eu não tenho onde morar ainda, então manda a TNT. É que a TNT é meio cara, você quer só ela ou quer mais alguma coisa? Não, não, quero mais coisa, me manda a TNT. Também quero a poção que dá aquele negócio para a gente enxergar os diamantes como a gente vai se enxergando atrás da parede. Boa escolha, mais algo, mais algo. E eu também quero a pedra que volta para casa. Tá bom, então vai ser a TNT, uma poção de raio X de cinco minutos que você vê diamante e uma pedra de teleporte para sua casa. Ó, levando em conta que tudo é bastante caro, vai ser cinco mil. Mas, mas como você é muito amigo meu, eu faço por cinquentão. Cinco moedinhas de prata. Cinco moedinhas de prata? Vamos fazer assim, LG, você é um cara bacana, fazer um cara bacana. Já que a gente trabalha muito, que tal eu fazer propaganda de você da sua loja e você fazer por quatro moedinhas de prata? Então, cara, é que eu estou te dando uma casa TNT, né, cara? Cinco moedinhas de prata, tá bom, né? Tá bom, você não pode me julgar por tentar. Tudo bem, eu pago, eu pago, só tem um problema. Deixa eu buscar a carteira. Bom, então eu estou com a carteira, vamos fazer os pagamentos? Cinco então, parça. Cinco moedas de prata. Pô, aí fica difícil, a moeda não descrafita. Nossa, que conveniente eu ter um caixa eletrônico, né? Que conveniente, né? Ô, LG, o que você está fazendo de errado? Por que você tem um caixa eletrônico, cara? É, porque as pessoas têm que ter como trocar o dinheiro, né? Tô achando estranha essa história, hein? É o único risco de trocar, não é para dar para o craft mesmo, é normal. Não sei fazer. Ó, tu pega teu dinheiro, tirando a sacolinha, você coloca ali naquele espaço que tem ali embaixo de dinheiro, aí tu vai ter uma moeda que tá uma moeda de ouro, que vira uma seta apontando a praia de prata, você clica nela que vai colocar esse de ouro em prata. Nossa, gente, eu me senti aquela pessoa do banco lá, que fica ajudando os velhinhos a como usar o banco, né? Ai, tá até derrubando o dinheiro, meu Deus, tadinho, gente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aê, dá-lhe cinco moedinhas, deixa eu pegar as suas coisas aqui. Passa, passa, passa mesmo no âmba, passa mesmo no âmba. Tá, você é a TNT que faz uma casa, a poção de diamante e a pedra que volta para a sua cama. Ó, uma dica de amigo, lembra de usar a poção quando você estiver muito próximo da Bad Rock, porque ela dura só cinco minutos, tá bom? Fechou ali, gente, obrigado. Eu que agradeço, viu, tamo junto. E eu que cheguei na minha casa e tinha mais um cliente potencial bem ali. Opa, bom? Tudo bom? Como é que você tá? Que que é isso, cara? Eu diminuí, agora fiquei pequeno. Cai, cai, tentei me tá e caí, não consegui não, não consegui não. Cansou de trabalhar, né, mano? A vida é triste. Por falar em trabalhar, você tá ligado da minha vendinha móvel, né? Peraí, você não quer me passar a perna de novo, não, né? Peraí, quer dizer passar a perna não, me vendem as coisas. Não, não, até porque você ainda tá me devendo, por favor, não esquece disso não, tá? Me segue aqui, ó. Seguinte, eu abri uma loja móvel, abra a mochila e veja tudo o que eu tenho pra vender. Beleza, eu só não sei o que serve pra cada essas coisas aqui, tá? Eu explico, eu explico, olha aqui. Não me explica aí, muito bem que eu não entendi. Tá vendo essa pedra aqui na minha mão? Tô, essa mais rosinha por dentro. Eu posso tá em qualquer dimensão, simplesmente segurando o botão dela em algum momento eu venho pra minha cama. Que da hora! Peraí, então por exemplo, se eu for pra 100 blocos daqui e usar essa pedra, eu volto pra cama? Você pode estar no Nether que você volta pra sua cama. E ela gasta? Gasta, mas dura bastante. Eu já tô usando há uns dois dias e assim, não gastou nada praticamente. Me chamou atenção, hein? E esses outros aqui? Essas poções, essa tocha? Ó, olha aqui a fornalha. Ó, devagarinho, né? Tô vendo. Devagarinho, né? E se você pudesse... Quê? Acelerar ela. Mentira! Isso aqui é uma garrafa que guarda tempo. Toda hora que você estiver jogando aqui no servidor, ele vai estar armazenando tempo. Aí você pode usar pra acelerar o que você quiser. Tá, ficou faltando só mais um último item, que é esse diamante seed. O que que faz isso daqui? Uuuuh, ele é fácil de explicar. Já viu aquele hack de x-ray lá que você vê os minérios atrás da parede? Mentira que enxerga onde tem os minérios só usando a poção. Com essa poção, você vai ter cinco minutos pra você achar só diamante por de trás das paredes. Ih, rapaz, quero comprar tudo. Quanto você tá cobrando tudo aí? Nossa, nossa, são minerais muito bons, são minerais muito bons, né? Pior que eu me interessei em todos, cara. Tudo vai ser útil. Como você é meu parceirão, eu faço tudo por 15.500. Mas, como você é muito amigo meu, cinquentão. Cinquentão? Assim como era de prata, de ferro. Tá, agora tá dando pra separar já? Ah, então eu descobri como separa. Ah, tá. Tem que ter a máquina. É o caixa eletrônico. Ah, beleza. Tem que transformar tudo aqui em barra de ferro, né? Isso, conseguiu? Beleza. Aí você vai vender tudo por cinco. Ah, cinco é o que eu te faço todos os itens que você quer. Beleza. Ô, gostei dessa venda aí, mano. Ô, da hora, né? Da hora demais, falou, que isso vai ser muito útil. Rocha, pedra do teleporte, garrafa de T e poção de diamante. Aproveitando que você tá me vendendo muita coisa, você não tem mochila pra vender, não? Tem, tem, tem. Dez conto. Tá louco. É uma moeda de prata a mochila. Faz aí um valorzinho mais barato. Eu paguei cinco moedinhas por cinco itens muito raros. A mochila nem é tão rara assim. Deixa eu pensar. Já sei, já achei, já achei. O que você pode fazer? Você pode me descolar duas mochilas então, que daí eu pago as dez moedas. Duas, não, não, duas é muito, é que assim, as mochilas que eu tenho é pra encomenda, eu tenho que, que tal, que tal assim, eu te dou uma mochila em troca de duas pérolas do fim, mas você pode pagar depois. Ah, não, tudo bem, isso é tranquilo, pode ser então. Então, tá na mão sua mochila aí, bom proveito. Rapaz, até que você tá sendo um bom vereador, Ligia, tá me ajudando muito com as vendas. Tô te falando, tô te falando, viu, que tô, 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 tô melhorando mindset, entendeu? Muito sucesso pra sua lojinha, que ela tá sendo muito boa, viu? Tá bom, viu, tamo junto demais, viu? Eu que agradeço aí a preferência, tá? Sabe uma coisa muito engraçada? Se você olhar um pouquinho nessa direção aqui na reta, ó, é onde é a minha casa. Tá morando aqui perto já? Tô, perto, ali na frente. Põe uma pedra dessa aqui de teleporte, depois lá. Ah, pode ser, mas eu não tenho ainda, vou ter que arrumar uma. Ah, não, você arruma depois então, tá bom? Fica bem, viu? Ah, pior que isso aqui vendeu bastante, né? Cinco moedinhas também, hein? Nossa, as vendas tão dando certo. O único problema é que eu não podia ter vendido aquela mochila, então vou ter que fazer outra. Ah, vai, tá, não vou fazer mais mochila, não. Depois, se alguém quiser, eu faço uma mais cara ainda. Agora eu sou um vendedor. Vamos atrás de mais cliente. Estou pensando aqui, será que eu não consegui vender tudo até o final? Só restam mais algumas poucas vendas. Vamos ver se a gente consegue acabar com tudo o que tem aqui. Nosso próximo cliente ou vítima. Cliente, né? Bom dia. Ah, qual foi, cara? Vamos ver, cara. É o anime! E aí, anime? Oi, amigão, tudo bem? Como você tá? Você tá bem? Tô bem, mano, tô bem. Você já ouviu falar da iniciativa Loja Móvel? Não, qual que é a iniciativa Loja Móvel? Loja Móvel. Não é possível. Dá uma olhada nas coisas que eu tenho pavendo aí. Vê como a gente interessa. Se não conhecia o item, eu explico também pra que serve, tá? Eita, pô, essa da mão do site, aquela lá que vem minério? Isso, aquela poção que você pode ver através da parede de diamantes. Ah, eu vou querer essa hardstone aqui, essa terminabora que eu tô ligado com assombrada. É, você quer também a poção de diamantes, quiser até aí também, tá? Pode ser, vai, pode ser. Boa! Tudo vai ficar 257 mil, mas como você é meu amigo, eu faço por 30. Mas como você é mais meu amigo ainda, eu faço por 20. Eu faço por 20 na amizade. 20 é duas cordas de ferro. É duas cordas de ferro. Como eu faço uma corda de ferro se tem uma corda de gold? Nossa, que doideira, né? Convenientemente, eu tenho um caixa eletrônico pra você trocar seu dinheiro. Não é possível. Tá, meu Deus, calma. São quantos metros de ferro? Duas. Ela vale 10 conto. Toma aí, mano, tamo junto, velho. Pode pegar os seus dois itens aí, então, e a poção. Obrigado, viu, mano, obrigado, viu? É bom fazer negócio com você, mano. Agradeço a preferência, viu? Fica bem, tá bom? Tamo junto, tá? Ô, valeu, tamo junto, mano. Qualquer item bom que você tiver aí, pode vir aqui também. Ah, não, tá tranquilo. Quer comprar um caixa eletrônico? Não quero caixa eletrônico, não, obrigado. Ô, muito é paia, viu? Vê se melhora, cara. Olha o cara, velho, olha o cara. Tamo junto. Chegando na casa do Dino, eu já conversei com ele e vendi alguns itens. E valeu até que paciente a pena. Consegui quatro boedas de prata. E agora só sobra pra gente uma garrafa do tempo, uma pedra de teleporte, uma tocha, uma mochila e poção de diamante. Então só falta a Dina. Vamos falar com ela. E a minha última cliente do dia. E aí, Dina, suave, parça. Suave, tirando que eu acho que eu não sei cuidar de peixe. Uai, mas você tem uma boia de pelicano? É que o meu peixe foi de arrastóis. Eu tava aqui na posse. Sabe que pelicano come peixe, né? Se pá, foi isso? É melhor tirar, então. Melhor, melhor, né? Melhor, né? O Axelot também come peixe. Toma cuidado. Oi, amigo, o que você precisa? Ô, trouxe aqui a La Jota Langemóvel. Eita! Abre aí, dá uns anos que você tem pra vender. Tô vendo essa mochila aí. Então, tem a mochila muito boa, customizável, bonita. Ah, você tem uma mochila já, né? Então, tem mais mochila, tem várias mochilas. Tem várias coisas aqui também. Tá, e quando você tá cobrando em cada um? Depende de quantas coisas você quer. Quanto mais você quiser, mais barato fica. Eu quero essa garrafinha aqui, ó, time and bottle. Vai acelerar o tempo, né? É, e essa mochila aí. Você não quer aproveitar também e comprar essa pedra aqui, ó? Com ela, quando você segura o botão direito, você pode estar no Nether. Você teleporta pra sua cama, de volta, em segurança. Opa! Ou essa tocha também que você colocar aqui, não vai nascer nenhum bicho pra atacar seus peixes. Porque onde essa tocha estiver, não nasce bicho maligno. Ó, me interessei, viu? Pode falar tudo. Tudo são quantos itens? Ó, deixa eu ver, são um, dois, três, quatro... São quatro itens, né? É. Quatro itens. Ó, você é minha parça. Eu vendo pra você por 30 contos, se você me contar uma coisa. O quê? Como que deixa a mochila roxa? Aqui, ó. Só botar corante? É. Eita. 30 conto, então, tudo. 30 conto. 30 conto? É três moedas de ferro. Ai, deixa eu ver se eu tenho. Tá, tem. Então, manda pra cá. Eu te mando uma moeda, eu mando uma coisa. Ué, não, eu confio. Pega aí os três. Tá bom, viu? Foi um prazer fazer negócio, tá bom? Tamo junto demais, viu, Dina? Tamo junto, amigo. Não me tira do grupo, não, tá bom? Não me tira do grupo, não. Cara, vendemos tudo. Essas duas poções são minhas. Então, a gente conseguiu 200 conto, duas moedas de ouro, só com essas vendas. Então, por agora, a gente tira as esmeraldas da mochila, deixa ela roxa, porque a gente acaba de encerrar a nossa loja móvel, porque ela foi um sucesso. Agora tá na hora de fazer a espada, então se inscreve. Tchau. 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 Tchau.